Quem tem mais tem que agradecer a Deus Quem não tem não precisa chorar Mas foi Deus que decidiu que fosse assim O que Ele faz não devemos questionar Mas foi Deus que decidiu que fosse assim O que Ele faz não devemos questionar Peguei minha caneta e avião Parei para escrever essa canção Parabéns por essa data querida Mamãe de ano de coração Parabéns por essa data querida Mamãe de ano de coração Mamãe, todo o seu fim me chora Ela preocupa e dá grande atenção Minha mãe, você é minha heroína Meu jardim, você é a flor divina Minha mãe, você é minha heroína Meu jardim, você é a flor divina Minha mãe, você é minha heroína 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 Obrigado.